Sereia Morena Sereia Morena Vem toda manhã Se banha nas águas De Itapuã A pedra que ronga No meio do mar Tem no seu doce Sentada a iaia A moça bonita De cabelo verde Metade de gente Metade de peixe A pedra é morada Da moça do mar A pedra é morada Da moça do mar Sereia Morena Vem toda manhã Se banha nas águas De Itapuã Sereia Morena Vem toda manhã Se banha nas águas De Itapuã A pedra que ronga No meio do mar Tem no seu doce Sentada a iaia A moça bonita De cabelo verde Metade de gente Metade de peixe A pedra é morada A pedra é morada Da moça do mar A pedra é morada Da moça do mar Minha sereia Minha sereia Rainha do mar Minha sereia Rainha do mar O canto dela Faz admirar O canto dela Faz admirar Minha sereia 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 Minha sereia